E aí pessoal, tudo bem com vocês? Cláudio Games, era para mais um vídeo no canal. Bem pessoal, hoje já está dando início aí a nova aventura, né? É Exilvane aí, é uma excelente oportunidade aí, para quem não pegou os heróis aí do evento aí, para estar fazendo essa aventura, para estar pegando os heróis aí, né? A gente vai estar dando uma olhada aqui no mapa, aqui como é que está o mapa, tá? Foi o que atualizou aqui. Antes de iniciar, a gente vai estar olhando aqui primeiramente a loja aqui, para ver como é que está a loja. Aqui ela está, a gente já pode ver que tem a lhama de pesadela aqui. Isso aqui é uma excelente oportunidade para quem está iniciando o game aí, e está precisando de bastante sobrevivente aí, essa é a lhama indicada aí, para quem quer pegar bastante sobrevivente. Basta você estar fazendo suas missões, você está pegando os doces aí, para estar trocando por essas lhama. Essa lhama vem muito recheada aí de sobrevivente aí, muito da hora para quem quer subir de raio aí. É uma excelente oportunidade, tá? Então não deixe para depois, aproveite essa oportunidade aí de estar pegando os doces, para estar abrindo essa lhama aqui, pegando bastante sobrevivente e mais os heróis do evento aí, do pesadelo aí, do evento de Halloween, tá? Uma ótima oportunidade. A gente vai dar uma olhada aqui na loja aqui, o que tem na loja? Aqui de cara que a gente já tem o Ragnaroth aqui, para quem não tem ele ainda, é um excelente herói também aí, né? Você está pegando aí, principalmente para quem é iniciante aí, para quem não tem ele ainda, você não vai precisar estar recrutando o livro aí, você vai conseguir já pegar ele aqui na loja de boa, basta que você tenha a ouro aí, tá? E uma coisa que é muito importante também para você que está iniciando aí, é esse espaço aqui de arsenal, recomendo demais que você esteja comprando tudo aqui, tá? Isso vai ajudar bastante aí na sua jornada aí, onde você vai ter mais espaço para carregar mais material aí, guardar mais trepo, poder carregar mais arma, né? E mais material de criação aí, tá? Então não deixa o espaço não, pegue isso aqui, que isso aqui é muito importante também. Tem a Luna aqui, que é uma ninja também, que você pode estar pegando aí também. É isso aqui, mas é para quem é iniciante, pessoal, que não tem esses herói, é muito importante estar pegando isso aqui, tá? Sobrevivem também, pode ser que você esteja pegando aqui. Agora eu quero dar uma olhada aqui no mapa aqui, o que foi que atualizou aqui com a aventura aqui, mais as missões aqui que acaba vindo junto com esses eventos. Você já pode ver também que tem negócio de lupino também, que é uma boa oportunidade que você está pegando aí o lupino aí. Basta que você esteja fazendo as missões aí, você vai estar desbloqueando aí o lupino. Ele tem a linha de missão dele aqui. Ele é bem rápido, lembrando que ele é um mítico, tá? É bom aproveitar aí para você que não tem o lupino ainda. Ele é um ninja, tá? Muito bom, o herói é muito bom aí. Você pode estar aproveitando para pegar ele aí nesse evento aí, tá? E aqui é a nossa aventura aqui. Que é dessa vez o mapa vai ser na Exilvânia, né? Onde você já está conseguindo aí os heróis aí do evento de Halloween aí, que é bem da hora. E doce aí para você estar abrindo a sua linha, mano, para estar pegando bastante sobrevivente. Não, para essa oportunidade de estar pegando bastante sobrevivente aí. A gente teve o retorno também das masmorras também. Outra grande oportunidade aí de estar pegando aí o Cavaleiro do Pântano. E a build dele aí. Você vai pegar a build dele aí nesse evento das masmorras também, tá? Se você não tiver raio, se procurar alguém que tem um raio maior aí, que você consegue puxar seus mamões e está pegando os heróis aí. Que é... Você está montando sua build aí de Cavaleiro do Pântano, tá? Que é bem... Bem da hora, tá? A gente vai estar abrindo aqui o mapa aqui do Aventura aqui para a gente ver como é que está aqui. Pode ver que a gente inicia aqui com o nível 15 aqui, puxando nível 15, tá? Tá? Caso você tenha alguma dúvida em relação às tarefas que você tem que fazer na Aventura, basta você rir nessa aba aqui. Você vem aqui em Aventura, Tarefas e Desafios. Aqui ele vai estar dando a lista de desafios que você tem que fazer aí. Isso é bom que você consegue upar mais rápido aí. Porque isso aqui dá bastante XP aqui de Aventura, tá? Acho que você está vendo aqui qual é a submissão que você tem que estar fazendo. Isso aqui já atualizando conforme você vai fazendo as outras aí, tá? Bem, é isso aí. Isso aqui é o que eu queria passar aqui, né? Em respeito aqui da atualização aqui que eu tive agora. Eu trouxe aí a Aventura X e o Vânia. Eu trouxe aí o Lupino, o desafio do Lupino. E também trouxe as Marmorra aí. Pra você também que não tem ouro aí, é uma boa oportunidade que você está pegando ouro aí nas Marmorra e a build completa do Cavaleiro do Pântono, tá? E mais uma vez lembrando que aqui é uma boa oportunidade que você está pegando bastante sobre o evento que você está subindo o raio da sua conta aí, tá? Já peça aí, se você gostar do vídeo aí, puder deixar um like aí. Você que não é inscrito no nosso canal aí, puder deixar uma inscrição aí. Isso aí fortalece muita gente aí, tá? Nosso trabalho aqui. E caso você tenha dificuldade aí, está rushando a Aventura, é masmorra. E quiser jogar com a gente aí, tá? Basta colar aí o nosso conteúdo aí que a gente está ajudando o pessoal aqui no decorrer do evento aqui, tá? Você está pegando aí bastante sobrevivente, bastante ouro aí. Daí está ocupando aí o seu raio da Aventura, tá? Desde já, já agradeço a todos. E até o próximo vídeo.